Eu sou o Policial Rodoviário Federal Territo, chefe da Comunicação Institucional da Polícia Rodoviária Federal. Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do Sr. Genivaldo de Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao Sr. Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência desta última quarta-feira e a morte recente de dois PRFs no Estado do Ceará implicou a avaliação interna dos nossos padrões de abordagem e afirmo que já estamos estudando nossos procedimentos de formação, de aperfeiçoamento e operacionais para ajustar o que for necessário a fim de prestar o serviço de excelência que o órgão vem fornecendo ao povo brasileiro. A conduta isolada não reflete o comportamento dos mais de 12 mil policiais rodoviários federais, homens e mulheres de honra, que anualmente abordam mais de 10 milhões de pessoas que circulam pelas rodovias federais. Desde o primeiro instante, a PRF não se furtou em agir. Ao tomar conhecimento, imediatamente instaurou o procedimento administrativo disciplinar, afastando os policiais envolvidos de todas as suas atividades. O nosso diretor-geral determinou que todos os fatos relacionados à ocorrência fossem apurados por uma equipe de intervenção de Brasília, que se deslocou até a superintendência do Sergipe, com o objetivo de conduzir o processo disciplinar e atuar na gestão da crise, comprometendo-se com a total transparência e isenção. Outra decisão importante foi a convocação de especialistas multidisciplinares e instrutores da Universidade da PRF, para avaliar os procedimentos operacionais e buscar aperfeiçoamentos para os casos de abordagem a pessoas com transtornos mentais. Estamos colaborando com a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, órgão esse responsável pelo controle externo policial. Assim como, internamente, a Coedidoria Geral da PRF está ativamente empenhada na apuração de todas as circunstâncias. Ressalto ainda que a instituição não compactua com qualquer afronta aos direitos humanos, sendo uma das instituições que mais atua diretamente nessa causa. A PRF possui operações recorrentes, com as temáticas de combate à pedofilia, enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, dentre muitas outras ações. Na instituição, foi criada uma área específica para as operações nacionais de direitos humanos. Além disso, formamos 700 instrutores da Universidade da PRF, no curso de especialização a nível de pós-graduação, na área de pedagogia, com ênfase à transversalidade de temas, em especial, o de direitos humanos. Em nossos cursos de formação policial, a disciplina de direitos humanos é parte integrante de todas as 24 matérias. Todos os instrutores abordam essa temática em suas aulas de maneira transversal. E, de forma inédita, nós criamos um programa para acompanhar os policiais rodoviários federais, com a contratação de mais de 100 psiquiatras e psicólogos, visando prevenir qualquer tipo de desvio de comportamento dos nossos agentes. Nossa instituição nasceu para ser uma polícia de auxílio ao cidadão e sempre foi reconhecida pela sua capacidade técnica e postura de proximidade com a sociedade. Nos últimos anos, temos nos destacado por ações de segurança viária e educação para o trânsito, que resultaram na significativa redução de vítimas de acidentes, além das relevantes apreensões de drogas, armas e munições. Nesse sentido, a PRF é uma das instituições que mais apreende drogas no mundo. Neste momento, nós solidarizamos com a família e amigos do Sr. Genivaldo e não mediremos esforços para colaborar com todas as investigações e buscaremos o aperfeiçoamento dos nossos padrões de abordagens. A PRF se manterá forte na sua essência de polícia cidadã, assim como tem sido nos seus 93 anos de existência. Continuem contando com a PRF. A PRF é uma das instituições que mais apreende irmãs de Obrador e akinge. A PRF é uma das instituições que mais apreende de todos os nossos padrões do nosso padrões. O que é isso?